E falando em futebol, começou na última sexta-feira a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E por mais que seja a primeira transmissão em rede aberta da disputa, tem gente que já acompanha há bastante tempo e diariamente vence o preconceito na modalidade. Seleção brasileira em campo é sinal de muitos torcedores acompanhando a transmissão dos jogos. Mas isso geralmente só é comum quando o assunto é a seleção masculina de futebol. Porém, neste ano, o cenário está diferente. E quem tem entrado nos gramados são mulheres fortes, decididas e que dão um show com a bola nos pés. Essa é a primeira vez que uma rede aberta de televisão transmite os jogos da Copa Feminina de Futebol. Conquista essa é esperada por muitas torcedoras há anos, como por exemplo essas quatro amigas, que inclusive se conheceram por conta do futebol. Nós todos nos conhecemos no colégio, na verdade, mas eu, Isabela e Louise, a gente se conheceu pelas Olimpíadas do Colégio. Exatamente porque as três jogam futebol. Aí juntou a Olimpíadas do Rio e a gente assistiu os jogos juntas também. A gente foi lá com o colégio, tudo junto e o futebol sempre uniu a gente. A Júlia Vandrovski, a Isabela e a Louise são meninas que desde pequenas sempre jogaram bola, gostavam de estar nos campos de futebol, mas que muitas vezes ouviram frases preconceituosas por gostarem do esporte. Sim, é complicado porque eu sempre joguei com homem, na maioria das vezes, então sempre chamou muito mais atenção. Então assim, sempre era uma coisa um pouco mais desconfortável. Não preconceito em si, mas tinha alguma coisa, sabe? Era diferente. Mas a gente ouve muito dos pais, pais mandando bater nas meninas, pai comemorando quando a menina sofre falta, pai falando, ah, lugar de mulher não é aí, bate nela mesmo, porque menina não é pra estar dentro de campo. Vocês conheceram a formiga quando ela esteve no Friburgo, hoje estão vendo ela dentro de campo, já viam antes, então conheceram e estão vendo de novo. Como é pra vocês essa sensação de ter visto ela pessoalmente, agora vendo ela jogar de novo, como foi ter conhecido a formiga? Ver, tipo, ter uma, tão de perto essa referência que a gente tem, e ver ela em campo com toda a garra e força, não desistindo um minuto, é um incentivo muito grande pra gente. Embora o preconceito e as dificuldades para o futebol ainda existam, a Júlia, a Isabela e a Louise sempre puderam contar com o apoio da família. A família me incentiva muito, meus pais estão sempre assistindo meus jogos, meu pai grita na beira do campo o tempo inteiro. Júlia, dentro do gol, que a bola entra! Qualquer jeito, dentro do gol, dentro do gol! Aê! Aê! Pedi de aniversário entrar numa escolinha de futebol, quando eu era pequena, então, e sempre foi difícil achar aqui em Friburgo, mas quando eles acharam, eles correram pra me levar, me levavam todos os treinos, me levam até hoje, então, ter o apoio da família acho que é o principal. Então, eu sempre jogava na rua, aqui em frente de casa mesmo, aí ele sempre me levava no treino do meu irmão, aí eu jogava no lugar dele, que o meu irmão é muito ruim, aí eu jogava com ele, o técnico de lá mesmo me chamava pra jogar no lugar do meu irmão. Meus pais não gostam de futebol, mas o meu pai, assim, ele nunca me pediu, eu falava, ah pai, eu vou jogar, ele falava, vai, não tem importância. E sempre foi muito tranquilo lá em casa, aí, tipo, eu tava assistindo o jogo, minha mãe queria assistir novela, e ficava aquela confusão, mas o meu pai falava, deixa a garota assim, e foi tranquilo até, eles foram muito de boa comigo. Para elas, a transmissão da Copa em uma rede aberta de televisão já é uma grande conquista para futebol feminino, que ainda luta por muitos outros objetivos. Eu acho que falta muito ainda, a gente tá caminhando a passos lentos, é, falta muita coisa, mas eu acho que o reconhecimento, acho que o direito de jogar futebol é a única coisa que a gente pede. Cristiano looking for a hat-trick. Oh, has it crossed the line? It has! It's a hat-trick! E o próximo jogo da seleção brasileira vai ser contra a seleção italiana no dia 18 de junho, às 4 da tarde. Vale e muito a nossa torcida por elas.